O que você está falando, Dito? Vitor, para você, você sabe muito bem do que eu estou falando, cara. Não vem bancar o espertinho para cima de mim, não, que você não sabe com quem está se metendo. O que você está falando? Eu não sei de nada disso. Que dinheiro é esse? Você me arrumou aquele laranja. E o dinheiro sumiu da conta dele. Não é difícil somar dois mais dois. Espera lá, você está me chamando de ladrão, né? Eu sabe aquele ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. Espera, 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 espera. Para que eu sou de apanhar? Calma, vamos conversar na boa, calma. Para. Calma, calma. Agora fala. Vai cantando tudo que você sabe. Eu não sei de nada. Calma. É sério, é sério. A gente não tem nada com isso, eu tenho certeza. E esse é o laranja que você arrumou. Ele pode ter armado essa presepada toda. Eu posso até conferir, mas eu duvido. Ele é de toda confiança. Ele não tem a menor ideia da importância dos papéis que ele assinou. Como é que você pode ter tanta certeza disso? Porque o cara é o meu pai. É o seu pai. Você teve coragem de armar uma dessas para ser um do seu pai. Isso é pior do que eu pensava, rapaz. Eu achei que ia ser limpeza. Desculpa aqui. Sendo seu pai ou não, você vai falar com ele. Porque eu quero respostas. E eu não vou ficar esperando. Entendeu? E eu não vou ficar esperando. Mas ela é o seu pai.